Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Moradores de Curitiba protestaram contra a presença de Lula na Expo Unimed para solenidade de filiação do ex-governador Roberto Requião ao PT. Lula foi inquilino da Polícia Federal como presidiário durante 19 meses na capital do Paraná e foi liberado por ato institucional do Supremo Tribunal Federal. O condenado em liberdade teve que sair pelos fundos para não encarar a população curitibana que fez protesto contra sua presença no Estado. O Lula está saindo pelo fundo aqui, a galera está perdendo tempo, está saindo pelo fundo aqui, a comitiva dele saindo pelo fundo aqui. Vai ladrão, vai ladrão, vai ladrão, vai ladrão, vai ladrão, vai petista ladrão. Saiu pelo fundo aqui. O que se viu foi um grande aparato em torno de um dos maiores corruptos do planeta e responsável por desfalques bilionários ao dinheiro público no Brasil. Tudo para impedir que a população tivesse acesso a sua pessoa. Um repórter do site Tribuna do Paraná fez cobertura e registrou que moradores de prédios vizinhos jogaram ovos contra a militância petista. Percebe-se que se trata de um jornalista militante, porque ele trata Lula como se fosse um deus e o chama até de presidente, manifestando seu desejo publicamente. Veja. Alguns manifestantes de direita discutiram com alguns simpatizantes do presidente Lula. Tivemos aqui um início de confusão, mas a polícia militar acabou apartando a situação. Tivemos até um carro de som aqui falando coisas contra o ex-presidente Lula. Tivemos até alguns manifestantes pró-Lula dizendo que moradores da região jogaram ovos nas janelas, acertando alguns dos correligionários do Partido dos Trabalhadores. A Tribuna do Paraná segue aqui esperando para ver se o carro de som vai voltar, se vamos ter mais alguns problemas por aqui. Mas, enfim, a situação parece estar um pouco mais tranquila por aqui. É claro que a grande mídia tentará esconder esse fato e que o próprio PT vai dizer que foi um grande evento com presença popular incontestável. Mas é tudo mentira. As imagens mostram a realidade de que Lula é persona não grata em Curitiba, assim como de resto em todo o Brasil. E que isso impede de andar nas ruas porque, se o fizer, será avaiado na seta. Apenas para registrar, o site Tribuna do Paraná é vinculado ao Universo Online da Folha de São Paulo, que, por sua vez, tem uma simpatia declarada e gritante pelo pré-candidato do PT e condenado em liberdade. Eu sou o Tony Rodrigues e aqui a verdade não tem censura.